Tudo bom pessoal? Espero que o vento, hoje tá ventando bastante aqui, o vento tá vindo de frente, espero que o vento não atrapalhe a gravação aqui do vídeo, vamos ver se o microfone dá conta do recado. Eu tenho acompanhado qualquer lugar que você coloque hoje de notícia brasileira, só falam dessa tal, dessa Deolane, né? E ontem à noite eu dei uma palestra e na verdade eu dei uma aula, não foi uma palestra. Na aula um dos alunos perguntou o que que eu achava sobre ela. Enterei bastante disso e a gente debateu bastante coisa ontem e eu acho que é legal eu gravar esse vídeo aqui pra vocês pela informação. Eu não vou falar aqui sobre o que ela fez ou o que ela deixou de fazer. Está na mídia e vou trazer pra vocês aqui como funciona juridicamente isso de uma forma mais simples possível. A Interpol acabou entrando nessa história. Primeiro, vamos voltar lá atrás, isso foi onde eu fui ver quem era essa mulher, né? Essa tal dessa Deolane, que todo mundo falando que era uma advogada e que isso e aquilo, muito famosa. Eu nunca vi um processo dessa mulher. Nunca tinha escutado falar o nome dela. Até que eu fui ver que ela era mulher de um MC, não sei o que, se suicidou, foi alguma coisa nesse sentido, que Deus o tenha. E aí ela ficou famosa por causa disso. Eu comecei a olhar antes disso, porque muitas pessoas falavam, não, ela é advogada, ela é advogada, ela é advogada. Tentei achar diversos lugares, eu tentei olhar pra ver quem era essa mulher, porque eu não... Primeiro, eu não consigo imaginar um advogado tendo as posturas que essa mulher tem. Eu acho que vocês até se lembram de um caso que foi super noticiado aí, eu acho que foi ano passado, ano retrasado, que um advogado, se eu não me engano, de Pernambuco, inclusive, ou tá por ali, perdeu a licença dele, né? Teve a licença dele suspensa, porque ele gostava de ostentar nas redes sociais, gostava de mostrar os carros e isso e aquilo e tal. E teve uma foto que, especificamente essa foto foi usada na... Poxa, tem um cara tentando me passar, mas ele não passa. Essa foto foi usada no complain dele, né? Na reclamação que foi feita junto ao AB, onde ele tava numa BMW conversível, mostrando dois relógios, eu acho que um em cada pulso, uma coisa nesse sentido. Ele tirou essa foto e postou, e essa foto foi uma das que mais chamou atenção ali na tal da denúncia, pelo que eu li da matéria, tá? Não me aprofundei muito nesse caso, mas eu acho que foi isso aí. Bom, primeiro, a OAB, o código de ética da OAB, proíbe o advogado de fazer esse tipo de coisa, né? Então, esse aí, pra mim, já tava querendo perder alguma coisa. Se não fosse a licença, em Pernambuco, ali em Recife, perigoso do jeito que tá. Eu estive lá faz alguns meses. Tá perigoso pra caramba ali em Boa Viagem. Se você passar ali, todo mundo morrendo de medo. Ele vai postar uma foto numa BMW conversível, com o teto aberto, dois relógios, tá pedindo pra perder alguma coisa. Se não é a licença, é o carro, ou os relógios, ou até a vida dele. Mas, enfim, aí a Deulani faz muito pior do que isso. Se vocês olharem as redes sociais dela, é muito pior do que isso. E aí você começa a olhar a qualidade dos seguidores dela. É aí que a gente vai chegando. Vamos evoluindo, né? Você começa a olhar ali, eu fui ver as pessoas que comentam, as pessoas que postam. Se vocês forem olhar ali, até os textos que são postados ali, eles não são de um vocabulário de um advogado. Talvez de alguém que não escreva muitas petições. Ou de alguém que escreva petições com uma baixíssima qualidade. Porque vocês veem ali que o texto português, principalmente ela falando, é ruinzinho. Aí vocês continuam. Vocês vão vendo ali os comentários e vão vendo que o nível desses comentários, ele também é um nível que não é dos melhores. São 20 milhões de seguidores, se eu não me engano. E você começa a olhar e fala assim, Poxa, eu não consigo imaginar um professor Clóvis de Barros seguindo a Deulani. Não consigo. Professor, me perdoa se o senhor segue a Deulani. Tá? Mas não devia estar seguindo, tá? Mas aí a gente começa a questionar. Pra que as pessoas seguem um perfil como esse? Quais são os heróis? Quais são as referências? Porque ela se intitula influencer. Quando ela é presa, ela quer ser chamada de doutora. Mas quando ela não é presa, ela quer ser influencer. E aí eu fico me questionando. Quem que toma como influência de vida, ou referência de vida, ou objetivo de vida? Quem que quer ser como ela? Qual é o perfil desta pessoa? Antigamente a gente tinha como heróis, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, pessoas que realmente tinham aí uma relevância social. Qual é a relevância social dessa mulher? Com todo respeito a ela. Ela pode ser uma pessoa maravilhosa, como ser humano, como qualquer coisa que ela queira. Mas eu estou questionando qual é a relevância social de uma influência daquilo que ela aposta, e daquilo que ela ensina, e daquilo que ela soma na vida das pessoas. Esse é o meu questionamento. E aí, a gente vai para a questão da prisão dela. Bom, ela foi presa porque, principalmente, ela está sendo investigada há um ano e meio. Então não é uma coisa agora, a polícia achou bonito prender a Deolane e a mãe dela por causa... Não, não é bem assim. Até o fato do filho dela, que nem é filho, né? É verdade, ele é um filho de coração dela, que teve a McLaren dele apreendida. Na verdade, ela teve duas horas de apreensão. A McLaren já tinha sido apreendida quando chegou lá. A polícia falou, ah, mas já está apreendida por outro processo. Ah, então já mantém apreendida aí também. Houve aquela história de ela ter comprado uma Lamborghini com dinheiro vivo. E aí eu me questiono. No Brasil, aqui nos Estados Unidos, eu não compraria um carro daquele. Eu respeito as pessoas que gostam desse tipo de coisa, mas para mim é carro de novo rico. É aquela pessoa que nunca teve nada na vida e aí precisa provar para o mundo que ela conseguiu chegar em algum lugar naquele momento. E ela gasta o que ela tem e o que ela não tem para torrar um dinheiro absurdo, para mostrar que ela teve sucesso na vida, porque ela precisa mostrar que ela teve sucesso. Para quem, não sei, mas ela precisa, a qualquer preço. Aí ela comprou esse carro com dinheiro vivo. Caramba, quem tem 3 milhões e 800 mil reais em dinheiro vivo, vocês viram o quanto foi apreendido na casa dela, né, em dinheiro vivo. Mas ela comprou um carro com dinheiro vivo. Quem que ganha dinheiro vivo, né? Eu, na minha concepção, não estou dizendo que foi o que ela fez. Sei lá, vai que ela vem juntando, ela é acumuladora, ela vem juntando notas, ela vê uma nota, ela pega, ela ganhou dinheiro, ela vai no banco, saca dinheiro e guarda em casa. Ah, sei lá, sem medo de ser roubada. Bom, se bem, ela advogava para o PCC, ela era amiga da mulher do Marcola, né? Vocês lembram da história da mulher do Marcola quando foi roubada? Os caras foram na casa dela pedir desculpa e devolver as coisas dela. Enfim, vai que a Delany, brother da mulher do Marcola, né, tem o mesmo nível aí de influência. Mas aí o que aconteceu? Ela comprou esse carro a vista, mês passado, ela comprou uma casa ali na Flórida, ela comprou um Rolls Royce branco, ao de 500 mil dólares, né? Vocês estão preocupados com a Lamborghini lá no Brasil de 4 milhões de reais? Isso é dinheiro de pinga. Nós temos que ver a Rolls Royce dela aqui nos Estados Unidos. E tudo isso aconteceu de 2021, quando houve o falecimento lá do MC, não sei o nome dele, que ela passou a ser conhecida. E aí a gente começa a alincar um ponto no outro, que é o quê? As tais das bets, né? Das apostas online. Eu sou contra isso, porque eu sou contra a hipocrisia na lei. O Estado intervém dizendo, olha, se você quer andar de moto no Brasil, você tem que usar capacete, é obrigado. Se você quer usar carro, você tem que andar de cinto de segurança, é obrigado. O que é isso? Isso é uma intervenção do Estado no seu direito sobre a sua vida, onde o Estado diz, eu vou intervir na sua irresponsabilidade. O direito à vida é seu, tá? Mas o Estado intervém para a sua proteção. Não é para a proteção dele, é para a sua proteção. Beleza. Ué, mas se eu tenho o direito de intervir para a proteção da vida da pessoa, eu também tenho o direito de intervir para a proteção patrimonial daquela pessoa, né? Então, por que eu vou legalizar jogos, sejam eles jogos de azar ou não, por que eu vou legalizar isso? Se a pessoa não tem capacidade de decidir se ela vai usar um capacete ou não, se ela quer ou não quer usar um cinto de segurança, essa, ué, ela também não tem capacidade para decidir se ela vai torrar o patrimônio dela inteiro em jogo de azar, né? Até porque tem muitas pessoas que são viciadas nisso. Isso, para algumas pessoas, é uma doença mesmo, né? Eu conheço pessoas que perderam famílias, inclusive, assim, porque maridos se divorciou e tudo mais, porque a mulher era viciada em bingo. Então, a gente vê muito desse tipo de coisa acontecendo, né? Mas, dentro da religiosidade dessas pessoas que se dizem sempre muito tementes a Deus, elas não veem problema nenhum em elas ganharem uma boa parte desse dinheiro, que, obviamente, essas bets, elas chamam os influencers para a pessoa irem lá, né? Os influencers, aí o coitadinho, lembra do perfil que eu falei? Eu contei essa história do perfil para vocês verem lá atrás. Mas, ele pega essas pessoas desse perfil um pouco mais humilde e fala, olha, a minha deusa, né? A minha deusa maravilhosa que eu admiro e que é tudo que eu quero ser na minha vida, as referências, ela ganhou 10 mil reais jogando 10 reais. Então, eu vou jogar 10 reais também, 10 reais do lente no meu filho do café da manhã, mas eu vou jogar porque eu vou ganhar 10 mil. E ele perde 10 e mais 10 e mais 10 e mais 10 e são milhões de pessoas fazendo isso. Toda hora. Não é todo dia, é toda hora. Mas isso, para ela, está tudo certo, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que ela vai se entender com Deus. Vamos voltar para o nosso mundo de mortais e vamos falar sobre a legislação. Eu vi a irmã dela, que também se diz advogada, e é engraçado, é só gente. Deus do céu, viu? Parece que ela se intitula como advogada, mas ela fala coisas que subestimam a inteligência dos demais advogados. Isso é que me deixa a pé da vida. Primeiro, acreditar que ganha tudo isso em dinheiro fazendo propaganda, para. Receber dinheiro da transferência da mulher do Marcola, para. Ah, fez propaganda. Ah, fez propaganda por quê? Para a boca de fumo? Vamos falar sobre isso. Vamos dizer que alguém ali do crime, qualquer um dele que seja, tá? Qualquer um dessas facções aí, resolva me contratar para fazer uma propaganda. Vamos dizer que esse cara olha, vê meu vídeo, fala, ô, esse cara bonitão, esse cara top, viu? Eu vou contratar esse advogado aí para fazer uma propaganda minha aqui da minha biqueira. Não está vendendo pouco, que vamos fazer uma... Esse cara aí deve conhecer a galera aqui da região, eles vão comprar aqui. Aí ele me contrata para fazer uma propaganda. Eu gravo um vídeo dele, esse vídeo estoura, um milhão de visualizações. Eu ainda boto um dinheiro ali para patrocinar esse vídeo, para dar dois milhões de visualizações. Ele vende um monte, eu ganho um percentual dessa venda dele. Ele ganhou um montão de dinheiro, eu ganho um montão de dinheiro, meu contrato é de marketing, tá? Aí peguei esse dinheiro, que tinha um percentual, ué, fiz o meu trabalho, certo? Recebi um milhão de reais. Não, 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 reais, para. Estamos falando nível, ó, dólares. Vem um milhão de dólares, tá? Aí eu falo, não, pera aí, que eu não quero ter problema com o governo. Eu vou declarar, eu vou pagar esse imposto, né? Eu vou, eu estou tranquilo com o governo aqui, eu vou pagar esse imposto. Pagou o imposto, que é o que a irmã dela está falando. Só que tem um problema, né? A origem do dinheiro, ela é ilícita. Então, todo o resto, se a árvore é ilícita, todas as frutas desta árvore também serão ilícitos. Esse dinheiro que entra pelo marketing de algo ilícito, ilegal, criminoso, também é criminoso. Ah, mas se eu paguei imposto, problema seu. Você não pode pagar imposto em cima de um dinheiro de cocaína ou não aprendeu isso na faculdade? Se você pega um dinheiro, e eu não estou dizendo que ela vendeu cocaína, eu estou falando das bets, tá? Mas eu estou exagerando para as pessoas entenderem como funciona. Porque tem um monte de animal lá na porta falando Ai, coitada, meu Deus do céu, ela está dormindo aqui, mas cometeu um crime. Como é que tem gente ali falando Meu Deus, soltem a minha heroína, soltem... Gente do céu. A polícia fez o trabalho por um ano e meio investigando. Não prenderam no segundo dia. As coisas que eles já estavam rastreando são coisas muito sérias. Muito. Se eu acho que ela vai conseguir aí um habeas corpus para sair, eu acho que ela vai conseguir sim. E eu até acho que já devia ter conseguido. Por uma série de questões. Ela está com uma preventiva aí, ela tem um filho menor, tem uma série de fatores aí que, até onde eu entendi, ela é primária. Mas, eu não sei porque a OAB ainda não falou assim, ô filha, deixa as suas redes sociais aqui, ó. Nós pegamos, nós suspendemos o rapaz lá, que era da BMW Conversível, tá? Você fez muito pior do que isso, minha querida. Esse moço virou juvenil perto de você. Ele é um coitadinho. Já nem estou achando mais que ele estava ostentando. Percebem? Como algumas coisas... Às vezes as pessoas começam a criar heróis, criar fantasias na cabeça. São, para mim, isso não é referência para nada. Para nada. Na minha vida, nada. Nada. Nunca li um parágrafo de uma petição que tenha vindo dela ou de qualquer uma das advogadas da família dela. Nunca li. Respeito. Pode ser que elas queiram ter tirado a OAB e não exercido. É um direito delas. Perfeito. Mas isso as torna juristas, como estão tentando colocar aí na minha... A doutora... Para. Para. Tá? Com todo o respeito a ela, com todo o respeito ao título. Eu fosse, e não posso ser nunca, tá? Porque eu seria extremamente... Eu ia andar com uma foice na mão. Não ia ser um facão. Se eu fosse presidente da Comissão de Ética e Disciplina da OAB, Meu Deus do céu. Eu ia andar com uma alfândega. Sabe aquelas alfândegas que você corta um mato assim? Você derruba o canavial inteiro? Eu ia andar com um negócio desse. Porque eu acho que postura de advogado é uma coisa extremamente importante. Pelo tipo de relação comercial que nós temos com o cliente. Assim como o médico. Você não pode ser um médico aloprado. Você não pode ser um médico maloqueiro, fumador de maconha E querer passar credibilidade para o seu cliente. Seu cliente vai virar para você e falar assim Querido, se você vai fazer uma cirurgia em mim loucão Eu vou... Se eu sair vivo da cirurgia, eu vou sair com a perna no meio da orelha. Né? Então, não combina uma coisa com outra. Por isso que é tão restrito o código de ética da OAB. E aí, a gente começa a ver algumas coisas que, para mim, não fazem o menor sentido. Queria gravar esse vídeo aqui para vocês. Primeiro, para vocês entenderem a seriedade dessa questão de... Não é simplesmente como as pessoas estão tentando vender essa ideia de... Ah, não. Mas ela só fez propaganda para uma casa de apostas. Não é. Ali são jogos de azar. É outra coisa. Casa de apostas é uma coisa. Jogo de azar é outra. Segunda coisa, mesmo que fosse, eu acho que sim, tem que investigar todos esses influencers. Porque eu sou contra esse tipo de coisa. Não acho que está, ou que deva vir a ser regulamentado. E não acho que esse tipo de situação é algo bacana para o país. Principalmente porque isso é uma porta escancarada. Não é aberta. Ela é escancarada de lavagem de dinheiro. E nós sabemos como o crime organizado, hoje, já se enraizou no nosso país. E como ele controla a sua vida. Se você sair de casa sem um carro blindado. Sem uma segurança. Ou o quanto você anda preso dentro da sua casa. Para essas pessoas que estão lavando esse dinheiro. Curtirem a vida ali fora. Pensa nisso aí, tá? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.